Olá alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de políticas públicas do curso de bacharelado em administração. Eu sou o professor Simão Ternoski, sou economista e também professor aqui da Unicentro. Então nós vamos trabalhar durante essas próximas três semanas a nossa disciplina de políticas públicas. Ela foi pensada no sentido de, num primeiro momento, vocês entenderem conceitos, entenderem a relação, a atuação principalmente do estado de bem-estar social nesse cenário de políticas públicas. Na sequência nós entraremos em uma discussão de modelos de análise da política pública, vamos passar por nove modelos de análise e fecharemos a unidade 3 de autoestudo com uma análise dos ciclos da política pública. Desde o momento em que o problema, ele é pensado dentro de uma sociedade, ele vai para uma agenda política, ele passa por um processo de formulação e implementação da política e na sequência avaliação dessa política. Então essas três unidades de autoestudo, elas são unidades teóricas em que vocês terão aí um suporte de um material de apoio que eu produzi, vão também contar com alguns vídeos de conteúdo e mais alguns textos de alguns autores que nós selecionamos para essa disciplina. Na sequência vocês têm uma unidade chamada Aprendizagem Colaborativa. Nessa unidade nós vamos discutir por meio de um fórum as principais tendências e desafios no campo das políticas públicas atuais. Então eu convido vocês a participarem desse fórum, interagir com os seus tutores e logo em seguida nós temos também uma próxima unidade chamada Aprendizagem Baseada em Pesquisa. Nessa unidade vocês estão sendo desafiados a olhar algumas políticas públicas, seja do seu município, do seu estado e tentar fazer uma análise dessa política pública com relação às teorias que nós tratamos. Então buscar perceber nessa política pública em que ciclo que ela está, em que fase do ciclo que ela está, qual é o modelo que mais se aproxima a essa política pública, como forma de vocês conseguir enxergar dentro da realidade prática tudo aquilo que nós tratamos na teoria. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa nossa disciplina, fiquem à vontade para me contatar sempre, contem com o apoio dos tutores e sempre que vocês tiverem dúvidas eu vou estar disponível para a gente estar fazendo interações no chat, interações nos fóruns. Então mais uma vez bem-vindos e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto